A Organização Mundial da Saúde alerta os países para adotar medidas que garantam o envelhecimento saudável da população. Esse é o tema escolhido pela entidade para o Dia Mundial da Saúde, que será no próximo sábado. O Ministério da Saúde também assinou hoje um acordo para alimentação saudável em escolas particulares. Dona Rosa está perto dos 80 anos. É hipertensa, mas mesmo assim, sem muitos problemas de saúde. Por isso, revela um segredo. Faço minhas ginásticas e cuido da minha alimentação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, são responsáveis por 72% dos óbitos ocorridos no país. Isso significa mais de 700 mil mortes por ano. Fazer exercícios físicos é fundamental para mudar esse quadro. Uma academia de saúde foi inaugurada em Brasília como parte das comemorações do Dia Mundial da Saúde. Nós temos hoje a possibilidade de espalhar no Brasil inteiro e elas estão colocadas principalmente em áreas pobres, em áreas onde as pessoas não têm alternativa, outra, um clube ou uma academia para ir fazer a sua atividade física. A meta do governo é inaugurar em todo o país 4 mil academias até 2014. Nós também teremos um repasse mensal para o custeio das academias da saúde. Então, com isso, os municípios terão a possibilidade de contratar profissionais da saúde, educadores físicos, para ter atividades constantes, permanentes, diárias em todas essas academias da saúde. O Ministério da Saúde faz um outro alerta. A obesidade é uma porta aberta para as doenças crônicas. De acordo com o IBGE, cerca de 35% das crianças com idade entre 5 e 9 anos estão acima do peso. Por isso, foi assinado hoje um acordo com a Federação das Escolas Particulares para desenvolver ações voltadas a uma alimentação saudável nas cantinas. Esse é o esforço que o Ministério da Saúde, numa parceria com a Federação das Escolas Privadas, busca levar hábitos mais saudáveis para a alimentação das nossas crianças e adolescentes. Conhecer quais são as melhores formas de alimentação, aquilo que é mais saudável, começa a ser formado na criança, não só em casa, mas também na escola. A medida vai atingir 40 mil escolas particulares do país e beneficiar 6 milhões e 700 mil crianças. O que essa campanha nos traz é uma vertente educativa muito positiva, onde nós acreditamos que desde que a criança incorpore uma alimentação saudável no seu dia a dia, isso vai acompanhá-la até a fase adulta e vai acompanhá-la por onde ela estiver, nos shoppings, estágios, escolas e também nas festas. E nós pretendemos exatamente é isso, educar os pequenos para que eles possam também nos ajudar a reeducar os adultos.